oi gente tudo bem hoje a gente está aqui para fazer um vídeo diferente na verdade está em dupla de dois é meu nome é Michele eu sou do blog mania vaidosa a Vivi se você estiver vendo pelo canal da Vivi ela vai deixar todos os links aqui embaixo e se você estiver vendo pelo meu canal eu vou deixar os links dela aqui eu sou a Vivi tem um blog que se chama blog pela Vivi todas vão lá para conhecer são muito bem vindas isso mesmo e ela é de Ribeirão gente dá para a gente gravar sempre a gente fala porta a gente fala porta porteira portão né que a gente é do interior uma hora eu não conseguia vir outra hora a Vivi não conseguia a gente não conseguia encaixar as agendas e agora a gente conseguiu e agora deu certo estamos aqui e para aproveitar a gente gravou muito sabe a gente ficou horas aqui maquiando e conversando e gravamos tudo para vocês então a gente vai mostrar aí né a gente papiando conversando falando 50 tons que eu sei que vocês estão tudo curiosa para saber quem não viu ainda eu tô brincando não falei a minha opinião isso que vai gerar confusão tô brincando hein é pela final tá mas então a gente ficou lá maquiando conversando é mais conversa do que maquié né é isso aí e se vocês quiserem ver a a gente bagunça como é que foi é só continuar com a gente vamos começar vamos eu vou usar coisas muito ricas da Dior porque eu tô me sentindo rica o que que é o que aqui tá derrubando tudo esse é o aí você fecha o olho e vai sabe tipo sou rica é ai meu pai isso é isso ai que devia gente é o cheiro que só espalha assim com a mão de leve gente o cheiro é fantástico esse é o cc primer da Dior agora a base e o cheirinho dele é muito bom né é eu vou usar a base da Dior também porque eu tô roubando tudo as coisas dela eu roubei a perfeccion do ria da chanel dela lógico eu não sou boba nem nada né mas eu tô lucrando aqui na Dior amiga isso eu faço assim também também aí você chacoalha bastante primeiro pode fazer na mão e passando com o pincel ou passar direto não vou passar direto não vou passar direto isso essa distância mesmo ai meu pai vamos ver vai perder meu cabelo não um pouco mas é só passar a mão ele já sai cara dá medo dá medo isso daqui mas eu quero espalhar pra ver assim isso agora espalha se precisar você passa de novo gente olha eu tô tímido sentindo no seu rosto sentir pode espalhar com o pincel pode só que eu acho que eu vou passar a minha cor mesmo nossa eu acho que eu tô meio gasparzinho assim né acho que é a câmera e a cobertura dela olha minha cor não tá tão branca assim né a gente é branquinha amiga acho melhor a gente cair na real assim porque a gente é branquinha leite assim né fazer o que ó a cobertura dela é bem levinha mesmo é esse pode passar mais camadas posso eu gosto de coisa mais pesada vou ficar rica isso aí você vai isso é assim mesmo eu adorei essa base também você gostou ela fica sequinha né e eu gosto da cobertura dela outra ideia dela achei que ela ficasse mais brilhante que fala perfection lumiere achei que ela ficasse mais luminosa é eu não achei que ela tivesse se toque sequinho mas ela é bem sequinha e esse daqui também né na verdade esse daqui parece que você não passou nada é parece um pó o efeito é natural você vê que a sua pele também corrigida o efeito é bem e ela é hd também é muito natural assim pra mim é uma das melhores é que eu gosto vamos lá agora corretivo corretivo eu vou usar esse seu da revlon foto ready a pessoa vai eu vou usar o tracta corretivo claro claro eu não tinha usado isso eu adoro esse corretivo eu sou a louca do corretivo ele cobre muito bem só que ele é mais meladinho ele não é um corretivo seco mas eu gosto de corretivo corretivo de base eu gosto de mais mais luminosinho se quiser passar mais base também eu gosto bastante eu queria experimentar esse é o da mas tem outros assim que é redondinho tem da sigma tem da 6 plus mas ta bom e eu to me sentindo um fantasma na câmera gente sabe aquela japonês de kimono que enfia poxa graça você acha que melhorou? então vai porque o sol voltou se o sol ah é né ta branquinha mas ta menos branca agora a gente não ta tipo de queixa né tipo um cores, sei lá exatamente ou vai achar que a gente é super branco na realidade não a gente é tipo globeleza como é que vocês ta ouvendo ai eu sou tipo da cor do pecado sabe morena de sol sol bronzeado marquinha de biquini sou eu é isso ai só que não né isso porque detalhe estamos no verão e eu voltei da praia recentemente é isso ai você tem que entender que eu estou no meu auge do bronco é mas você faz não sobrancelha pode ser sobrancelha eu vou usar esse da dailos que vende na lojinha mania vaidosa depois você deixa seu cupom de desconto isso eu vou deixar o cupom de desconto aqui no box de informações esse daqui eu nunca tinha usado então eu roubei dela esse daqui da vult que eu era super curiosa para testar esse daqui que vem várias coisinhas até o lápis né pinça tudo pincel pincel tem um gel eu acho que é mais ou menos a mesma coisa bem parecida até a tonalidade da cor eu tenho um problema não consigo falar e fazer ah é? eu já tudo que eu vou eu mesmo sozinha em casa eu vou falando acho que por causa dos vídeos não sei mas eu vou fazendo e falando sozinha em casa é? e mesmo das clientes que eu atendo as clientes eu vou fazendo e vou falando o que eu estou fazendo para elas é engraçado e Vivi para quem não sabe que está acompanhando aqui do meu canal ela é maquiadora profissional chiquérrima daqui de verão super recomendo gente gente ela só trabalha com produtos da Dior a minha cara que abriu a gaveta dela lá de uma casa quase que eu pulei dele gente mas essa é um exagero né para que a gente tem tanta coisa assim? tudo bem que a gente trabalha com isso né eu estava vendo esse negócio de batom até postei uma fotinha no Insta é muito batom com pouca boca é ah você usa leite eu uso? sou cega? ah eu não sabia eu sou sequinha fia eu tenho mais 2,5 de hipermetropia a minha filha usa óculos eu vi eu vi ela é hipermetropia ela tem 4 graus mas quando eu tinha mais vai melhorando vai melhorando isso ai tomara e a gente a filhinha dela é fofa do mundo ai ela está na escolinha agora está adaptando depois de 4 anos debaixo da barra da saia da mãe né que eu cuidei dela os primeiros 4 anos assim 4 anos, 3 anos e meio né eu que cuidei dela em casa só eu e ela não tem empregada, não tem babá e foi na raça, não foi mole não mas foi a melhor coisa que eu fiz por mim e por ela a gente curtiu muito e agora ela está adaptando na escola não está fácil não mas eu acho que é mais difícil para a mãe do que para a criança eu vou te falar que olha as mães que eu recebo aqui no meu consultório é mais difícil para as mães do que para a criança entendeu deixa agora o olho no olho quando a gente faz o olho Mi, eu quero saber tudo do filme 50 tons de cinza eu não fui ainda ver da barro gritaria, tiroteio na pracinha as mulheres enlouquecem grey, grey, grey é o cara né mano eu vou usar essa aqui é a paleta linda é um par a Vivi é um par na cara da sociedade exatamente é essa paleta linda olha você aperta ela abre e ai tem cores lindas eu vou usar várias coisas aqui eu vou usar esse Sun Caramel da Givenchy da Givenchy ai gente eu só estou usando coisa rica da Givenchy ele é pó e bronzer e sombra e sombra e vou usar também esse ai gente olha que lindo olha que lindo da Dior olha só ele vem várias sombras aqui é muito mimo muito mimo então o que que eu ia falar? a do filme então existem controvérsias né tem gente que gosta tem gente que odeia eu Michele adorei eu era super fã do livro eu li os 3 livros o primeiro livro gente eu li em 2 dias a louca eu acho que eu fui a única mulher no universo que não leu os livros não? eu não li então leia leia eu esperei o filme não mas então eu acho que quem não não como fala não leu o livro vai tipo assim achar um filme meio sem sentido sabe? ah tá tem coisas que ficam no ar que quem leu que quem eu sabe até mesmo porque uma coisa importante o filme não é como eu vou falar ele não é a série o filme é 50 tons de cinza ou seja é o primeiro livro só então eu pelo menos eu tava com a expectativa de ir e de ver tudo sabe? de ver a história inteira será que vai ter continuação? vai provavelmente tem que ter tem que ter agora em relação aos babados lá de que é um filme de com cenas fortes erótico não eu na minha opinião eu achei um filme super leve é porque hoje em dia na novela né naquele seriado que passou na tv aparecia o pessoal pelado todo dia né pelado pelado esfregando então gente então eu pensei ah isso é só uma coisinha é um filme eu vou até usar um marronzinho aqui desse negócio no côncavo é um filme a pessoa explica muito bem né é eu vou usar um marronzinho desse negócio aqui no côncavo é uma beleza vocês vão entender o assunto vocês vão entender né da Gucci marronzinho côncavo enfim então daí é eu não sei o que que eu tava falando que eu tô falando que eu tenho assistido ah tá então lembrei eu não achei que é um filme que ai tem muitas cenas tipo tem cenas obviamente mas é muito tranquilo a parte sado do filme que na verdade o Grey ele não é um sado masoquista ele é um dominador que tem uma diferencinha básica aí né a pessoa entende tudo né a pessoa entende tudo né a pessoa entende tudo né não então mas então assim é bem leve não é um filme pesado assim lógico que você não vai deixar uma criança assistir não vou levar minha bebê então não pelo amor de deus mas é um filme que não é uma coisa assim ai meu deus você vai tipo só ver isso só ver sexo não eu gostei eu gostei bastante eu vou usar um verde eu vou usar um verde agora eu gosto de verde quando eu trabalhava na Dior eu ia pra lá eu ia gente ela faz tudo com a mão ela estava fazendo ela tem o maior dom do universo e eu quase morrendo aqui todo mundo ia de verde pretinho né e eu ia de verde verde limão verde limão assim não verde piscina assim meio tífano eu ia com essa sombra ai quando as pessoas ah sabe a Vivi qual Vivi? a Vivi da sombra verde gente olha que sombra linda e é pigmentada hein ai é um monte de ouro isso ai eu confesso tanto tempo não acaba nunca é eu sou totalmente básica eu gosto assim tipo marronzinho preto douradinho e ok sabe mesmo pra sair eu não sou uma pessoa que eu faço tipo milagres assim tipo maquiagens super coloridas quando eu uso maquiagens mais coloridas é mais pra gravar tutorial mesmo e quando que você se apaixonou pela maquiagem assim desde pequena? eu sempre gostei eu sempre eu confesso que eu não lembro o que que foi o start assim porque eu nunca fui tão assim eu sempre gostei de maquiagem mas assim envolvida com maquiagem eu não era até os meus tipo 18 anos assim mais ou menos eu não lembro gente eu não tenho memória daí você pergunta ai mas você não fazia maquiagem? fazia mas não eu não via blog eu não tinha noção assim eu fazia aquela coisa passava uma basezinha um lápis preto no olho rímel e ok entendeu? eu nem base não passava até entrar na Dior e me conta essa história de entrar na Dior que eu acho chique as pessoas que entram na Dior então eu trabalhei 7 anos na Dior Cosmetics mas e ai conta da Dior então eu trabalhava com roupas eu vendia roupas em uma boutique e ai a gerente de uma loja aqui de Ribeirão foi lá comprar gostou do meu atendimento e falou ai você não quer trabalhar na Dior? fazendo a seleção pra uma consultora aqui no interior e tal vai ser a primeira do interior vai lá pra você fazer a entrevista e eu fui tem lápis? pera ai lápis preto? ai esqueci deixa eu ver não bom, agora que eu já interrompi a história da Dior pra ela pegar um lápis pra mim voltamos então vamos lá vai ai eu fui fazer a entrevista e meio assim ah, será que eu vou? será? não conhecia eu não conhecia nada de Dior não sabia que existia Dior no mundo não conhecia nenhum perfume importado nem sabia que existia isso maquiagem eu nunca me maquiava não não você não se maquiava nada? em casamento eu passava máscara de cílios incolores e batons só nem blush eu não usava não, mas daí você apelou né, amiga? nem isso máscara de cílios incolor não, não, não eu já era um pouquinho mais da vibe da maquiagem é, não, eu não era nada aí eu fui e passei na entrevista e pedi demissão de onde eu trabalhava e fui trabalhar lá trabalhei sete anos eu só saí de lá porque quando eu engravidei, que eu tive minha bebê, quis curtir minha bebê e saí da empresa saí numa boa né, não saí brigada com ninguém aí saiu pra cuidar da baby isso, pra cuidar da baby e você pensa em voltar a trabalhar? ah, não, não penso porque agora você é maquiadora eu comecei a maquiar e aí comecei mas o start da maquiagem, porque na Dior eu trabalhava com cosméticos, com tratamento, maquiagem e fragrância tudo? é, e aí um dia veio uma consultora de outra marca, que é da XC, da Bruninha, linda Bruninha não sei se você tá me vendo e aí a Bruninha, eu já tava maquiada, maquiagem básica assim né e ela me falou assim, ah Vivi, deixa eu fazer sua maquiagem, você não tá muito, sua maquiagem tá muito fraquinha, deixa eu fazer sua maquiagem eu achando que eu tava balando com a minha maquiagem né aí ela fez só a metade do rosto, a outra metade eu fiquei do jeito que eu tava já maquiada a hora que eu olhei no espelho, eu falei, ah, não, eu posso ser assim? Essa sou eu, sou eu, não acredito descobri o poder da maquiagem descobri o poder da maquiagem e aí eu nunca mais parei, daí em diante comecei a fazer cursos e cursos e me especializar mais e gostar mais e fazendo as amigas e fazendo a família e todo mundo fazendo a gente aprende mais do que nos cursos até, porque se você fizer o curso e não fizer a maquiagem você esquece e não fica craque nunca gente, eu não faço nariz, você faz nariz? eu faço, vou fazer bem grosso pra todo mundo ver ali pra depois, ó, fazer assim porque aqui ó, é mais gordinho meu nariz mas o que que acontece? Vou explicar pra vocês o problema do meu nariz até a Ju Balduino, olhando o curso que eu fiz com ela, a Ju Balduino falou assim e Michelle, melhor você não contornar seu nariz não, não tem jeito eu falei, meu Deus, acabou o meu nariz tá meio marcado, mas depois eu vou, eu vou... esfumar esfumar, é, mas é isso que eu faço então, porque ele é totalmente torto no meu nariz tá, aquela assim, né, vamos deixar, né? é, vai, me contorna aí, amiga então você vai sempre fazer ele mais de um lado eu contorno do meu nariz não você já quebra o nariz não? sete vezes aaaaah isso é delicada é por isso então, essa curvatura aqui é do quebrado ele parece um zigue-zague ele tá quebrado agora é muito difícil mesmo de fazer o contorno, mas você só passa o contorno só de um lado do lado que ele puxa mais, porque ele puxa pra cá então você vai passar o contorno pra lá, pra ele ficar, olha no espelho ah lá, ó, ah, entendeu só desse lado daí eu venho esfumar, pode esfumar com esse negócio isso então, eu vou ver o filme com o meu marido você foi ver com o seu... não, você acredita? foi eu e uma amiga ai, o meu ficou meio assim de deixar eu ir com a amiga ele falou, vai comigo é? foi eu e uma amiga você achou que a gente ia sair de lá e ia pro clube das mulheres? né? não sei, não sei então, porque foi eu e uma amiga e os nossos, o marido dela e o meu namorado eles ficaram tomando um lanche acho que ficaram comendo no shopping esperando eu acho que tem um pouco de preconceito, né? sei lá, se bem que na sessão que eu fui tava lotado de homens só tinha homens na sessão e uma coisa que eu achei muito fofo, gente é que atrás de mim tinha um casal de senhor e senhora tipo assim, ó, eles tinham uns 80 e poucos anos de verdade e eu achei muito fofo eles assim, de mãozinha dada, sabe? daí eu me aggarei pra minha amiga e falei ó, hoje tem! é hoje que vem e pega a verinha vai! 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 que eu achei tão fofo adora nós esperamos super integrados no filme curtindo ai, que bonitinho! ai, eu vou passar blush da Dior porque eu sou rica hoje eu tô achando rica e a Michelle gostei gostei bastante me julguem Eu já vi gente falando que foi legal Ontem eu vi um blog masculino Ele falando que não é um filme Para ganhar Oscar Se você está achando que é um filme para ganhar Oscar Esqueça, não vai assistir Mas é um filme legal para ver Ele passa a emoção, você vai ficar emocionado Você vai sentir a emoção do filme Ai que emoção Eu vou assistir Nossa, eu fiquei tão emocionada Impressionante A minha emoção Não, gente Na minha opinião, o ator lá Que fez Gente Sabe quando você vai assistir o negócio Eu com o coletivo aqui Sabe quando você fica assim na televisão Ele não é Até que não é a beleza física dele Mas ele tem um sex appeal Tipo, um alá Pelo amor de Deus Jesus me abana Estou usando o blush Da Iris Que foi essa cor 6 É o queridinho da Mi Sempre eu vejo ela usar Eu adorei ele também Eu adoro ele E tem na lojinha também Gente, eu vou deixar o código aqui Eu adoro ele Adoro ele Adoro E aí, me conta Eu também tenho que passar É, daí me conta Eu sou ansiada em filme, né? Certo Você também gosta de filme Eu adoro Gente, essa xinguilinha aqui é boa, hein? É Ah, eu adoro, sério Essa canetinha Paguei baratinho Gente É xinguilingue É xinguilingue E é muito legal E é muito boa Eu estou chocada E ela é durinha Do jeito que eu gosto A pontinha é durinha, sabe? Durinha, é durinha É, durinha É facinho de usar Ah, eu vou usar também Esse aqui Que é luxo, poder e sedução O Soft and Gentle Eu adoro Da MAC Ai, que maravilha Que chique, gente Primeira vez que eu vou usar Nem sei nem abrir o negócio Tem que apertar Ai, que lindo Eu quero ficar assim, sabe? Super O ouro, sabe? Iluminada Dourada Dá pra ver, né? Gente, eu fiz uma maravilha Mas eu, mas estou Ai, eu não peguei batom, né? Aqui, ó Ah, tá Só tem alguns aqui Pra gente escolher Bem pouquinho, sabe? Vamos ver eles um por um Porque eu não sei não Ó, tem um truque Vai dar assim, ó Tá vendo? Todas duas doidas juntas A gente sabe uma coisa Mas uma sozinha não vai Não, cara das grex Espera aí Lê, pentei Lê, pentei Lê, pentei Lê, pentei Lê, pentei Lê, pentei Hug me Hug me também é coisa Cadê o cagace Aqui, ó É o último Você não ia demorar um olho Pra eu chegar nele Ó, não conheço Nenhum desses É da linha retromático Gente, a primeira vez que eu uso Batom na MAC Eu não cozei Você não cozou? Não, não Você vai gostar Ai, que lindo Esse daqui é o All Fired Up Que é um, tipo Ai, que lindo Eu vi Ele é um rosa meio cereja Doi vermelha E agora eu vou passar só pra colorir a raiz do cílio Pra ficar mais pretinha Pra poder colocar o cílio curtíssimo Ela que vai colocar em mim Então vamos lá Passar um pouquinho de máscara de cílios Vamos passar essa nova da Avon? Pode passar Eu vou pegar o jatá Eu trouxe Mas eu vou passar um pouquinho de máscara Então, como essa máscara aqui Como tá novinha Ainda não dá pra falar muita coisa sobre ela Toda máscara nova é... Você faz careta? Ela não faz careta! Eu aprendi, gente, nos primeiros vídeos. Mentira, eu tô aqui, ó. E ela não faz careta. Ela ali toda trabalhada na finesse, ó. Aqui, ó, na finesse. E ela assim. E aí, o que você achou desses cilhões? Olha, ficou legal. Ficou lindo, ó. Tô de cilhão, gente. Ela colocou pra mim. Ficou lindo, lindo, lindo. Eu amei esses cilhões. Terminamos, estamos prontas pra gravar mais vídeos pra vocês. Vocês vão ver a gente tudo igualzinha. Ela trouxe a roupa. Eu não tô vendo. Eu gravando de coisa. Eu igual. Ela foi gravando de coisa que era o outro dia. E a minha fica contando. É tudo fake de gravação, viu, gente? É tudo fake de gravação. Tudo mesmo. Aí eu te trago batom. É isso, espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa um joinha aqui pra gente, né? Me dá um like. Se você tá vendo esse vídeo pelo canal da Vivi, não deixa de passar lá também no meu canal pra se inscrever, conhecer e acompanhar mais de pertinho. E vice-versa. Se você tiver vendo aí através do meu canal, se inscreve lá no canal da Vivi. Vou deixar todos os links aqui embaixo, aqui na tela. Sejam todas muito bem-vindas. Isso, exatamente. Espero que vocês tenham gostado, né, meninas? É isso aí, eu adorei. Eu também estou aqui fazendo. Ah, também gostei. A gente ficaria horas aqui fazendo mais maquiagem. É muito gostoso. É, uma delícia. Então tá, pessoal. Um beijo. E até o próximo vídeo. Até mais. Tchau. Tchau. Eu comprei lá com a quarenta. Com a quarenta. Com a quarenta. Com a quarenta. Eu já gosto de se fazer assim, então. Com a quarenta. Vai. 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 Bom, meninas, é isso. Espero que você tenha gostado. E então não avis... Tietor investing... La, la, la... Tietora improvements... Temo classe動画... Tietora mídia... Tietora mãe. Tietora mãe! Tietora bumaca! Tietora mãe! Tietora mãe. Tietora mãe. Tietora mãe. Legenda Adriana Zanotto